Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo diferente, hoje eu vou fazer um teste. A gente pegou um corante alimentício que não tem problema nenhum para o aquário, não fica manchado em nada. E aqui é um MFS 300, que também vai estar disponível para venda. A gente vai ter estoque, esse aqui é de um cliente, mas a gente vai ter para estoque também. Então se você estiver interessado em algum sistema desse para Recife de coral, chama a gente no WhatsApp que vale muito a pena. Aqui eu estou testando um com uma bomba de 6 mil litros por hora e a gente vai colocar um corante para ver a circulação, beleza? Bora lá? Vou pinhar um esgotinho aqui para a gente ver como é que vai ser a circulação dessa clara. Beleza, agora vai, hein? Não dá para ter uma ideia geral, vou pinhar mais um pouco aqui para ficar mais lindo que tem no vídeo, tá? Então tem bastante corante aí, galera. Olha aí, a gente já consegue ter uma visão geral, ó. Como vocês podem ver, a gente deixou o aquário até sujo um pouco com alguns fragmentos aqui, né? Para vocês verem a circulação, tá? Aqui está com uma bomba de 6 mil e como vocês podem ver, igual no nosso MFS 250 que está montado com o Recife de coral, Olha, ele não fica com o ponto morto, ele faz uma circulação geral e olha que toque. Então dá para a gente ter uma ideia que preenche o aquário inteiro. O pessoal estava pedindo vídeo aí da gente testando com alguma coisa, então a gente colocou o corante para vocês terem uma ideia de como vai ficar o aquário. Olha que toque lá, sujeira ele para lá, já vai subindo, olha lá nos cantos, ó. Olha lá nos cantos, ó. Galera, eu não sei se dá para vocês verem aí, mas aqui existem umas micro bolhas. Olha só a quantidade que ela está circulando aqui, ó. No aquário, ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Ela fica fazendo esse movimento no aquário inteiro, ó. Ó, eu vou pegar aqui num ângulo, ó, se vocês conseguirem reparar bem aqui, ó. Olha a quantidade de partícula que faz aqui, ó. Ela faz esse movimento no aquário inteiro, ó. Dá para perceber aqui, ó. Eu vou tentar aproximar a câmera para vocês verem melhor, ó. A gente deixou ali o balde com pouca água para fazer micro bolha também, para vocês verem. Olha que top subindo, ó. E ele está aqui atrás, galera, ó. Olha. Então, a gente tem uma circulação uniforme em geral do aquário, ó. Esse aquário é de 1,20m, tá? Olha aqui, ó. Dá para ver passando aqui, ó. Bem legal. E ali tem um ladrão, ó. Duas descidas. Galera, nem faz barulho. Dá uma olhada, ó. Que silencioso. Aqui dá para trabalhar com uma bomba até 12.000 litros horas, tranquilamente. Aí o fluxo fica melhor ainda, ó. Dá para vocês verem, ó. Que legal. Olha a quantidade saindo lá de bolha, ó. Se eu encher o balde, essas bolhas acabam. Mas olha aqui, ó. Eu deixei de propósito para vocês verem a circulação. Dá uma olhada aqui, a sujeira subindo, ó. Olha que bacana, ó. Já comenta aí o que vocês acharam desse sistema, galera. E o meu MFS está parado agora, hein. Porque eu usei a bomba dele para fazer o teste aqui para vocês. Olha que top, ó. Então a gente vê uma... Uma circulação bem uniforme. Vamos desse lado aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é exatamente igual do outro lado, ó. Olha a sujeira subindo aqui, ó. Dá para vocês verem, ó. Já vai subindo tudo lá para a bota, ó. Olha lá a sujeira caindo lá, ó. Já vai sugando tudo, ó. Olha a queda ali, ó. Esse barulho que vocês estão escutando é de lá, ó. Eu vou aproximar aqui, ó. Para vocês verem o barulho que faz. Galera, não tem barulho aqui, ó. Um aquário extremamente silencioso. E para Recife de coral, sem igual. Ó, meu aquário está parado lá já faz um tempo que eu tirei a bomba para testar. Vamos lá ver ele. Vou pausar o vídeo aqui e vou lá para vocês dar uma olhada. Ó, eu não estou usando filtro, não estou usando nada, tá? Eu tirei aqui, ó. Coloquei alguns corais. Eu mexi esse bale, ó. Agora que eu aproveitei e tirei a bomba... Bale, não. Esse open estava aqui. Eu troquei ele de lugar para ficar junto com essa lobo, ó. Está vendo? Está sem filtro, sem nada. Só para vocês verem, ó. A qualidade do aquário, ó. Beleza? Eu acho que é isso aí. Deu para vocês verem bem legal a circulação do aquário, ó. Todos os pontos. Olha aqui as micro bolhas. Dá para ver a circulação igual está lá no canto. Olha aqui, ó. Que legal, ó. Dá para ver bastante. Olha lá no fundo, a sujeira subindo, ó. Aquela sujeira lá já está encostada perto da bota, lá. Já foi lá para cima. Já subiu. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, sanado algumas dúvidas. E tamo junto, ó. Se você quer um belo recife de coral, esse aquário é o que vocês precisam. Dá uma olhada, ó. Lapidação, ó. Depois vai vir o vídeo dele finalizado, tá? Olha o brilho desse vidro, galera. Todos os vidros lapidados, 12 milímetros, frente e laterais em extra clear. Estamos deixando aí o WhatsApp. Chama aí que tem negócio. Tamo junto. Valeu.